E é muito bom apresentar a tese por um pessoal independente, anticapitalista, num momento tão único da história brasileira, que é um momento que a gente vive um governo de extrema direita depois de muitos anos, o primeiro governo de extrema direita após a ditadura, mas que também é um governo que está se enfraquecendo a olhos vistos, em especial por conta das corajosas manifestações de rua, massivas, com dezenas de milhares de pessoas que a gente está vendo agora. Do ponto de vista do cenário que o povo brasileiro está vivendo, eu acho que todo mundo aqui sabe, é uma crise de várias dimensões, é uma crise social, é uma crise sanitária, é uma crise que está, enfim, está punindo a população periférica, a população negra, com a perda de sua vida, perda dos seus empregos, perda da sua renda, perda da sua casa. Então, é uma conjuntura de ataques inéditos à população trabalhadora, isso no mundo todo. No mundo todo, a gente está vendo o aumento da pobreza, o aumento da concentração de renda, isso tem a ver com a concentração de renda, não com a pandemia, com a doença da Covid-19, mas tem a ver com a resposta política dos governos, que são respostas que estão de acordo com a burguesia, com a elite econômica antipovo. Mas também é possível dizer que no mundo todo, a gente percebe muitas reações, muitos levantes populares. A gente percebeu nos Estados Unidos, no ano passado, com o povo negro nas ruas, o que foi fundamental para a queda do Trump e que tem seus reflexos no desgaste do bolsonarismo agora. A gente viu no Chile, na Bolívia, e agora o Brasil entra nessa rota. Entra numa rota de combate popular pelas ruas ao seu governo de extrema direita, que pune a população trabalhadora. Pune não só por uma postura negacionista, anticientífica, mas pune por ser um governo neoliberal e que vai cada vez mais tirar do povo brasileiro. Por isso, por conta dessa luta, inclusive, anti-Bolsonaro, que está cada vez mais ganhando força, o pessoal precisa mostrar o seu programa para o povo brasileiro, que é um programa de fato de saída para a crise, que é um programa que vai atacar não apenas a figura do Bolsonaro, mas o bolsonarismo, que é essa composição, que tem tanto essas figuras nefastas como Bolsonaro, Salles, enfim, mas tem também esses que nunca saíram do poder, companheiros. Essa burguesia, essa elite econômica, essa elite latifundiária, essa elite da especulação imobiliária, essa elite racista e que nunca saiu do governo, inclusive, chegou a compor governos petistas. E o companheiro Glauber Braga se colocou nessa tarefa para representar o pessoal nacionalmente. Eu queria chamar a atenção para vocês, porque o companheiro Glauber tem sido um combatente muito fundamental no Congresso em defesa do povo brasileiro contra as privatizações, contra o genocídio dos povos indígenas, contra o avanço de todo tipo do mercado contra o povo brasileiro. E é muito fundamental que a gente consiga reconhecer isso. Nesse contexto eleitoral, a volta dos direitos políticos do Lula, claro que são uma vitória democrática bastante forte, mas a gente tem percebido, desde então, uma movimentação importante por parte do petismo para costurar, para amarrar com forças políticas do centro que representam muitos dos que hoje estão alojados no governo Bolsonaro. Daqueles, como eu falei, camaradas que nunca saíram do poder, daqueles que defendem um Estado penal racista, daqueles que defendem um agronegócio, daqueles que defendem exatamente os nossos adversários. E a gente percebe que o PT, numa tentativa de, claro, combater o bolsonarismo, mas também se cacifar como uma alternativa pacificadora para o país, tem feito essa movimentação. E não dá para o pessoal, que é um partido que nasce e tem a tarefa histórica de defender o povo trabalhador ser uma ala à esquerda de um governo de coalizão com a burguesia. Então, eu gostaria de falar em português muito claro para vocês, que é muito importante que, um, a gente tenha candidaturas próprias em todos os níveis, estadual, nacional, como a gente fez no município de São Paulo, no ano passado, fomos muito bem aqui, a gente conseguiu ir muito bem na eleição majoritária, elegemos muitos vereadores e vereadoras justamente por se apresentar como um partido coerente, como um partido que não vai defender os privilégios dos superricos, como um partido que vai defender a periferia até o limite, como um partido que não vai ceder para, de alguma forma, prejudicar a periferia no final. Então, é muito fundamental que a gente consiga ter nomes que defendam esse programa, que defendam a classe trabalhadora e que defendam pautas que a gente sabe que só o pessoal pode cumprir. É muito importante que a gente consiga colocar nos debates, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, é muito importante que a gente consiga colocar nos debates uma luta contra o latifúndio, contra o agronegócio, que pune, que deixa a comida mais cara e que vai punir os povos indígenas, é muito importante que nos debates a gente fale contra um Estado penal racista, contra uma polícia que aterroriza as comunidades, é muito importante que nos debates se fale sobre a luta do povo LGBTQIA+, que se fale contra o patriarcado, que se fale contra as privatizações, que se coloque radicalmente contra a reforma trabalhista, que se coloque por reforma urbana, que se coloque por reforma agrária. Este programa, que é urgente para o povo brasileiro, principalmente nesse momento de crise, precisa ser expresso. E não se trata, meus camaradas, de sectarismo, se trata da gente entender que a saída para a crise, de fato, passa por combater os privilégios dos que hoje estão no governo e dos que, infelizmente, provavelmente, estariam no eventual governo do PT. E hoje, o camarada Glauber está se colocando como um nome que consegue representar esse programa. E eu gostaria de defender, porque é uma responsabilidade histórica para o povo brasileiro, a gente não compor um governo de coalizão com a burguesia, porque nós, o pessoal, estamos crescendo. A gente está crescendo cada vez mais. As pessoas estão vendo coerência em nós. Então, repito para vocês, o nosso papel, nesse momento, é derrotar o governo Bolsonaro. Por isso, fortalecer as lutas de rua está sendo muito importante. A gente saber que o bolsonarismo tem que ser derrotado antes das eleições, porque, vou repetir uma coisa, nunca vi fascista fazer processo democrático limpo para perder. Então, a gente tem que combater o bolsonarismo nesse momento. E a gente tem que também colocar que é possível uma saída para o povo brasileiro, que passe pela centralidade da vida nas periferias, que passe por não fazer acordos com os que sempre foram os nossos algozes. Então, por isso, é Glauber presidente, é candidatura própria.